Fala pessoal, passando aqui só pra te lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist muito maior, tá? Eu não sei quantos vídeos especificamente vão dar nessa playlist, mas eu acho que mais de 30, tá? Então se você estiver interessado em ver mais vídeos dessa sessão, é só ir na descrição do vídeo, acessar o link da playlist completa pra você ver aula 1, aula 2, até o infinito, eu não sei quanto, tá? Espero que goste da aula e grande abraço! Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a falar sobre as relações entre as entidades aqui. Então a gente já sabe que os retângulos são entidades e que essas entidades têm atributos, que são as colunas lá na nossa base de dados, e que essas entidades se relacionam entre si. Pra gente representar essas relações, a gente usa uma linha dessa maneira aqui, beleza? E aí eu só quero te falar um negócio sobre essa linha, deixa eu trazê-la aqui, eu vou duplicar aqui, depois nas próximas aulas a gente fala das relações especificamente. E aí eu vou te explicar quantas relações a gente tem e de quais a gente vai falar. Beleza, vou duplicar esse user aqui também, vou duplicar esse profile aqui também, beleza? Eita, peguei aqui errado? É isso aqui. Beleza, então eu tenho isso daqui, as duas entidades, só pra gente não confundir, eu tenho essas duas entidades e eu tenho uma relação que eu ainda não conectei nas entidades, a gente já vai falar sobre isso. Mas o que eu queria te falar especificamente é sobre essa linha aqui. Essa linha, ela tá utilizando a notação que chama de crossfoot, beleza? Ou pé de galinha aqui, se você observar aqui, isso aqui parece um pé de galinha, né? Então eu acho que é por isso que essa anotação a gente chama de crossfoot, beleza? Mas tem outros tipos de anotação que você pode ver. Então eu vou te explicar, utilizando o crossfoot, a ideia vai ser sempre a mesma pra todo tipo de anotação que você vê aí, mas saiba disso. Você pode ver isso escrito de maneira diferente, o que você precisa entender é a ideia, beleza? Então começando aqui, a gente vai falar das relações entre as entidades aqui. E a gente pode ter três tipos de relações aqui. A gente pode ter relações de um para um, a gente pode ter relações de um para muitos e de muitos para muitos. Então quando eu falo um para um, eu tô falando que um registro de uma tabela está relacionado com um registro de outra tabela. Eu posso ter a relação de um para muitos, quando eu falo isso eu tô falando que um registro de uma tabela está relacionado com muitos registros de outra tabela e eu posso ter as relações de muitos para muitos, onde muitos registros de uma tabela estão relacionados com muitos registros de outra tabela, beleza? A gente vai começar, não nessa aula, a gente vai falar disso em outra aula, mas a gente vai começar falando da relação 1 para 1, que é essa relação entre user e profile aqui, beleza? Mas a gente vai falar dessa relação na próxima aula. Eu só queria que você soubesse que a gente vai falar, vai utilizar a notação de crossfoot, que é a notação de pé de galinha, e a gente vai falar das três relações possíveis, que é 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. Então, eu te vejo na próxima aula para a gente começar a falar dessa relação de 1 para 1 aqui. Fala, pessoal! Nessa aula, a gente vai falar do relacionamento de 1 para 1 aqui, beleza? E esse relacionamento não é muito utilizado assim, por causa do seguinte, se eu tenho 1 registro para 1 registro nessa tabela, eu tenho que pensar muito bem se eu preciso dividir esses dados, porque todos os dados poderiam estar em uma tabela só, beleza? E isso ajudaria no desempenho do nosso sistema, beleza? Só que, pode ser confuso isso, mas às vezes, por questão de desempenho, eu posso querer dividir esses dados também. Às vezes, eu tenho muitos registros opcionais em uma tabela só, por exemplo, e aí eu quero dividir esses dados. Falo, olha, eu posso dividir isso aqui, porque às vezes eu posso não ter todos os dados, posso não precisar de todos os dados do perfil no usuário, e assim por diante, beleza? Mas tem que estudar caso a caso para fazer essa divisão de 1 para 1 aqui. Eu só quero te deixar claro que, no nosso caso especificamente, a gente nem precisaria desse relacionamento aqui de 1 para 1, porque ficaria muito mais fácil trazer os dados dos profiles para dentro de usuário, beleza? Como eu te falei anteriormente, a gente utiliza esse tipo de relacionamento dessa maneira, falando que eu tenho 1 registro para 1 registro na outra tabela aqui. No caso desse users e profiles, significa que eu carreguei a primary key do users como foreign key para profiles. Eu poderia também, se eu quisesse fazer isso invertido. Então, eu poderia trazer a primary key de profiles para users aqui, beleza? Só que isso ia implicar em como eu vou utilizar esses dados. Por exemplo, nesse caso aqui especificamente, para eu criar um usuário, eu não preciso ter um perfil criado. Eu posso criar usuário sem ter um perfil. E se eu invertesse a relação, se eu falasse que a primary key de profiles viajaria para users aqui como foreign key, eu teria primeiro que criar um profile para depois criar um usuário, porque eu precisaria do ID do profile no usuário aqui, beleza? Então, isso também a gente tem que estudar caso a caso. Uma outra coisa que você pode ver aqui é um texto nessa relação aqui. Então, você poderia falar que um usuário possui um perfil, por exemplo. Ou você poderia ler isso invertido também. Você poderia falar que um perfil pertence a um usuário também, beleza? Mas a gente não precisa disso aqui, porque o nosso relacionamento é bem simples aqui, na verdade. É um para um aqui. Outra coisa que a gente ainda não falou são esses traços aqui. Isso aqui, na verdade, a gente pode ler para facilitar a nossa vida. Isso aqui significa a cardinalidade e a obrigatoriedade dessa relação aqui, beleza? Nesse lado de cá, no crossfoot, a gente está falando da cardinalidade aqui. E nesse lado de cá, a gente está falando da obrigatoriedade desse relacionamento. Mas a gente pode ler isso para facilitar a nossa vida como 0, 1 ou 1, 1. Ou, nesse caso aqui em cima, 1, muitos ou 0 e muitos, beleza? A gente pode ler isso dessa maneira. Então, vamos entender aqui como é que essas linhas aqui falam para a gente o que a gente tem que fazer. Imagina aqui, eu tenho um usuário do lado de cá e esse usuário não pode ser nulo. Ele tem que existir na relação, beleza? Não, aqui eu estou indicando que eu tenho que ter um usuário e apenas um usuário, beleza? Desse lado de cá. E desse lado de cá, eu estou indicando a mesma coisa. Eu tenho um perfil para um... Aliás, desculpa, gente. Eu tenho um perfil e apenas um perfil. Isso significa, no todo aqui, significa que um usuário não pode não ter um perfil. Um usuário sempre vai ter que ter um perfil. E um perfil sempre vai ter que estar atrelado a um usuário. Se eu apago, por exemplo, o perfil, eu tenho que apagar o usuário também ou deixar um outro perfil para o usuário. Ou se eu apagar um usuário, eu tenho que apagar também o perfil desse usuário. Por isso que eu te falei que essa relação ficaria mais simples se a gente movesse bio e description para dentro do usuário. Mas eu deixei essa relação aqui para a gente falar sobre ela, beleza? Nesse caso também, eu nem vou deixar essa relação assim. Eu vou mover essa relação para essa outra relação aqui, que eu estava te falando. Lembra que eu te falei que fica mais fácil a gente ler isso aqui como se fosse 0 e 1. Então, isso aqui significa que um usuário agora precisa existir. O usuário é obrigatório. Mas o perfil pode não existir, beleza? Então, eu posso ter 0 ou 1 perfil para todos os usuários. Assim, eu posso, por exemplo, criar um usuário e esquecer do perfil, se eu quiser. Isso pode implicar em perda de integridade nos dados. Porém, dependendo da situação, como é o nosso caso aqui, eu vou querer ter usuários sem perfis aqui. Beleza? Não, por isso que eu estou mudando essa relação. Vou mudar aqui também. Beleza? Mas eu não vou fazer isso agora, não. Então, é basicamente isso. O relacionamento de 1 para 1 indica que um registro está ligado a um outro registro de uma outra tabela. A gente só tem que ver a obrigatoriedade. Se na obrigatoriedade eu falar que nesse lado aqui eu preciso ter um perfil, a integridade dos dados vai ficar melhor, porque todos os usuários sempre vão ter um perfil, mas vai ficar mais difícil de trabalhar, porque quando eu criar um usuário eu tenho que também criar um perfil junto. E se eu apagar um perfil eu tenho que apagar um usuário, e se eu apagar um usuário eu tenho que apagar um perfil também. Beleza? Basicamente esse é o relacionamento de 1 para 1. Eu não vou tirar esse relacionamento, mesmo a gente não precisando dele aqui, para a gente treinar as nossas consultas posteriormente, beleza? Mas pensa muito bem se você realmente precisa dividir os dados de uma tabela em relações de 1 para 1, porque isso aqui não é tão utilizado como a relação de 1 para muitos, que a gente realmente precisa separar os dados em duas tabelas. Beleza? Então é isso. Vou deixar essa aula aqui sim, e a gente se vê na próxima. Grande abraço! Fala pessoal! Continuando aqui com as nossas relações, a ideia é sempre a mesma, beleza? Uma foreign key de uma tabela, uma primary key, aliás, de uma tabela, viaja como foreign key para outra tabela, beleza? E pode ser tanto desse lado para cá, quanto desse lado para cá. Só não podem ser os dois lados. O que vai mudar aqui é as quantidades, beleza? Então o que vai mudar aqui? Se eu pego essa linha aqui, que eu já peguei ele só para agilizar, se eu pego essa linha aqui, essa linha indica que eu tenho que ter um usuário, beleza? A gente já viu isso anteriormente. Não tenho que ter um usuário obrigatoriamente. Desse lado de cá, o que eu estou indicando já é um pouco diferente. O que eu estou indicando é zero ou muitos perfis. Então isso indica que um usuário pode ter nenhum perfil, ele pode não ter um perfil, ou ele pode ter um perfil, ou ele pode ter muitos perfis aqui na base de dados, beleza? Se a gente fosse olhar isso aqui nos dados, isso indicaria o seguinte, eu tenho aqui a tabela de profiles e eu tenho aqui a foreign key aqui, né? Isso significaria que um usuário pode não ter nenhum dado para esse campo aqui, beleza? Então ele não tem um perfil. Ou indica que ele pode ter um, no caso, ou indica que ele pode ter vários, ou seja, eu posso ter vários registros nessa tabela atrelados a um usuário apenas. Então isso indica que o João, por exemplo, teria esses dois perfis aqui, beleza? Então é basicamente isso que aquilo ali indica, zero ou muitos. Beleza, vamos para a outra aqui. E aí eu posso ter várias combinações disso, de obrigatoriedade e cardinalidade aqui no caso. Então, por exemplo, nesse caso específico, a mesma coisa do lado de cá, eu tenho que ter um usuário do lado de cá, é obrigatório, mas nesse caso aqui eu estou forçando que um usuário tem que ter uma relação com pelo menos um perfil. Então aqui eu indico um ou muitos, no outro era zero ou muitos, agora um ou muitos perfis. Então aqui eu estou falando, ó, um usuário, ele pode ter, tem que ter, obrigatoriamente, um perfil, mas ele pode também ter mais de um perfil, ele pode ter vários perfis. Então essa é a relação de um para muitos. Um registro dessa tabela está atralado a um ou muitos registros dessa tabela aqui, beleza? Nesse caso, a única coisa que muda é que eu não posso ter um perfil, aqui no caso, sem um usuário, beleza? Eu estou indicando ali que um perfil tenha pelo menos um usuário. Então é basicamente isso que a gente tem. O resto é o mesmo. Eu posso falar que um usuário possui um ou vários perfis, ou um usuário possui zero ou vários perfis, beleza? A gente vai continuar utilizando essa tática aqui, do um usuário tem zero ou um perfil, que é o que eu te falei na aula anterior. Uma coisa interessante também, que eu ainda não te falei, mas que a gente vai ver isso na parte prática, é o seguinte, quando eu tenho esse tipo de relação aqui, mesmo sendo, vamos supor que seja essa relação, mesmo sendo a zero ou muitos, e um perfil, um registro da tabela perfil está atrelado a um registro da tabela usuários. Se eu tentar apagar o usuário e tiver registro na tabela de perfis atrelados a um ID de usuário, eu não consigo fazer isso, beleza? A não ser que eu fale para a base de dados. Olha, quando eu apagar, por exemplo, um usuário, você apaga automaticamente todos os perfis desse usuário. Eu não posso ter dados inconsistentes na minha base de dados, dá para você entender, mas a gente vai ver isso muito melhor na parte prática, beleza? Então, essa relação que a gente viu é a de um para muitos. Na próxima aula, a gente vai olhar uma relação mais específica, que é essa relação aqui, que é a relação de muitos para muitos. E, geralmente, nessas relações, a gente precisa criar uma tabela para fazer a junção de muitos para muitos, beleza? A próxima relação que a gente tem aqui é a relação de muitos para muitos, ou many to many. Isso significa que muitos registros dessa tabela estão atrelados com muitos registros dessa tabela. Só que eu não consigo fazer isso diretamente. Imagine, eu tenho muitos registros nessa tabela que conhecem o ID dessa tabela, e eu deveria ter muitos registros nessa tabela que conhecem os registros dessa tabela aqui. Então, eu não consigo fazer isso diretamente, ligando uma tabela direto na outra. Para isso, eu preciso de uma joining table aqui, no caso. Uma tabela de junção no meio do caminho para eu falar. Olha, o ID do usuário João está atrelado ao ID da permissão admin. O ID do usuário Otávio, por exemplo, também está atrelado ao ID da permissão admin também. E eu posso falar isso várias vezes. Eu posso falar que o João também tem a permissão de editor, o Otávio também tem a permissão de editor. Enfim, são vários registros nessa tabela relacionados com vários registros dessa tabela aqui, beleza? Essa joining table, ela não precisa ser necessariamente apenas uma joining table, porque ela representa a relação entre essa tabela e essa tabela. Por exemplo, imagine que eu queira saber quando o usuário Otávio recebeu o papel aqui, a permissão de admin. Eu posso registrar nessa tabela aqui, quando eu atrelar o usuário à permissão admin, eu posso criar uma data aqui, falando created at, por exemplo, ou quando eu atualizar a permissão do Luiz Otávio, eu posso falar que tem um campo aqui também de updated at. Esses campos que estão aqui representam a ligação entre essas duas, a relação entre essas duas tabelas. Beleza? Não, eu posso adicionar mais campos aqui. Eu poderia, inclusive, se eu quisesse, adicionar também uma primary key com surrogate, como a gente já falou anteriormente. Então, eu poderia criar um ID aqui e não atrelar os dois campos como primary key aqui, dessa maneira. Beleza? Por falar nisso, nesse caso aqui, você vê que a relação de muitos para muitos, ela é criada a partir de duas relações de um para muitos. Então, eu tenho um para muitos de user para user roles, né? E eu tenho uma relação de um para muitos de roles para user roles também. Então, isso quer dizer que a primary key de users viaja como foreign key para user roles. E a primary key de roles viaja como foreign key também para user roles. Isso quer dizer que eu tenho duas foreign keys aqui. E agora, eu posso também fazer uma primary key composta aqui. Ao invés de fazer como eu fiz aqui anteriormente, eu posso falar para a base de dados que a primary key dessa tabela aqui é a composição entre esses dois valores aqui. Então, isso quer dizer que eu nunca vou poder ter um usuário aqui que tem um ID aqui repetido com um ID de uma role. Deixa eu te dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Eu nunca vou poder ter lá no user roles. Aqui, por exemplo, eu tenho o ID 2. Vamos ver o ID 2. Helena e a role ID 1, que é admin. Então, a Helena é admin. Eu não vou poder ter esses dois valores repetidos. Eu não vou poder falar novamente que o ID da Helena está atrelado ao ID admin. Esses dois valores não podem se repetir. Mas só a combinação, beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, a Helena, pode ter outra permissão aqui no caso. Ela tem a permissão de editor também, beleza? Então, ela tem essa outra permissão. Mas esses dois aqui não podem se repetir em um registro único, beleza? Se eu tentar registrar, não vai dar certo, porque lembra que eu te falei que a primary key tem que ser única na base de dados. Então, a combinação dos dois valores aqui tem de ser únicos ali na base de dados, beleza? A gente usa esse tipo de relação simplesmente para falar que a gente tem vários registros nessa tabela e vários registros nessa tabela que podem ser relacionados aqui. Mas lembra que eu te falei, eles não podem se repetir. Eu não posso falar duas vezes que o usuário Otávio tenha permissão admin aqui, beleza? Porque senão eu vou ferir esse problema aqui da primary key dessa tabela aqui, beleza? A gente vai agora instalar as coisas aqui que a gente precisa e começar a colocar isso aqui em prática. Então, a gente viu basicamente teoria. Quando a gente for colocar isso em prática, eu vou continuar te explicando tudo o que a gente fez aqui, beleza? Tudo, essas tabelas, esses campos, a primary key composta aqui, você vai entender isso tudo melhor na parte prática. Então, eu vou deixar essa aula aqui e a gente se vê na próxima. Grande abraço! Pessoal, só mais uma coisinha aqui que eu queria te falar em relação ao diagrama aqui, aos relacionamentos. Lembra que eu te falei que a gente poderia, se a gente quisesse, ler esses tracinhos aqui como zeros e um e a gente também pode ler isso daqui como um asterisco, por exemplo. Isso aqui também pode ser um N. Deixa eu te mostrar como que ficaria aqui a relação se eu mudasse o modo como eu estou escrevendo aqui os relacionamentos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, eu tenho o mesmo tipo de relacionamento, a mesma coisa aqui no caso, só que eu mudei o modo que eu escrevo aqui. A cardinalidade é a obrigatoriedade aqui no caso. Então, agora você está vendo um, 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 N, zero, um aqui no caso. Então, como eu te falei, você pode ler isso aqui para facilitar a sua vida como zero e um, ou zero e muitos, ou um e um, um e muitos. Só que deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Aqui, do lado esquerdo aqui do relacionamento, eu estou falando que esse um aqui representa a obrigatoriedade de usuário existir na relação. Então, eu estou falando que o usuário aqui não pode ser nulo, beleza? Então, esse lado esquerdo representa isso. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui representa que o usuário não pode ser nulo. Aqui embaixo, esse zero representa que profiles pode ter um valor nulo aqui no caso, beleza? E do lado de cá, do lado direito, eu tenho a cardinalidade em si. Então, se eu quiser saber a cardinalidade, eu vou ler o lado direito aqui. Por exemplo, essa cardinalidade aqui de users e user roles é de um para muitos, beleza? Só que, nesse caso aqui, o usuário é obrigatório e o user roles também é obrigatório aqui na relação. Aqui é a mesma coisa. Aqui, roles é obrigatório, no caso aqui, que é o lado esquerdo aqui, e a cardinalidade é de um, beleza? E do lado de cá, do lado de user roles, user roles é obrigatório e a cardinalidade, nossa, desculpa, gente. A cardinalidade é de n aqui, beleza? Então, se você for ler só a cardinalidade, você pode ler somente o lado direito. De um para n para cá, ou um para muitos. E de um para n para cá, de um para muitos. Um outro jeito que você pode ver isso aqui é simplesmente assim, falando um, beleza? E aqui você pode ver assim, um, um, dois, três, um, dois aqui no caso, muitos, beleza? Isso aqui também indica a mesma coisa, um para muitos. Ou também você pode ver só assim, um para muitos, beleza? Porque aqui eu estou falando só da cardinalidade. Mas eu queria trazer isso aqui porque se você vê algum outro tipo de diagrama, você consegue entender também, ao invés de você ler só dessa maneira, beleza? Lembrando que eu trouxe essa maneira aqui porque é a maneira que eu costumo ver nos livros. Mas, como eu te informei, podem existir outras maneiras de você ver esse tipo de diagrama. E aí, o que eu te falei que é importante você entender é somente a intenção, beleza? Você entende, olha, usuário tem que existir nessa relação, essa relação de um para muitos, por exemplo. Usuário tem que existir nessa relação, roles tem que existir nessa relação, beleza? E aí eu tenho um registro de usuário para muitos registros aqui em user roles. Lembrando que esse registro aqui tem que existir para eu formar essa foreign key aqui, beleza? Só para a gente não ter confusão quanto a isso. Então, eu vou deixar essa aula aqui assim. Agora sim, na próxima aula eu acho que a gente já começa a mexer na base de dados em si.